Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de cabelo. De novo vou falar sobre cabelo alisado, como evitar pontas espigadas de um cabelo alisado. Na verdade é como evitar que elas aconteçam quando você for alisar seu cabelo. Ficou curioso? Quer saber? Vem que eu vou te contar. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer você que é inscrito nesse canal e pedir pra você que não é inscrito, aproveita pra se inscrever agora sim. Se inscreve nesse canal, se você gosta de vídeo de cabelo, já deixa o seu like aqui, já deixa o seu comentário com ideias de vídeos, porque assim, existem planos pra mais vídeos na semana, como eu já comentei em outros vídeos, e logo, logo vai acontecer. E é isso, não deixa de participar com o seu comentário, com a sua opinião. Também, se você quiser seguir a gente em outras redes sociais, lá no Instagram, por exemplo, aqui tá o endereço, o nosso endereço lá nas redes sociais. Vai lá, segue que eu falo de beleza, de pele, maquiagem, outras coisas também, não só cabelo, como aqui no YouTube. Bom, vamos lá então, como evitar as pontas espigadas do cabelo? A ponta espigada, ela acontece por quê? Vamos partir desse princípio, nesse raciocínio? Ela acontece porque o cabelo já não está legal, né? Então, isso é a maior dica, essa é a maior dica, assim. Se o seu cabelo não está legal cacheado ou ondulado e tal, no alisado, que é um processo químico super sério, que vai mudar a estrutura do seu cabelo, que vai mexer com tudo ali. Então, assim, se ele não está legal cacheado, ele não vai ficar legal liso. Então, é importante saber como vai ficar esse cabelo no teste de mecha. O teste de mecha é uma mecha que você faz antes de fazer o alisamento e sentir como esse cabelo resiste ou não esse alisamento, como vai ficar esse alisamento. É uma mechinha que você faz um dia antes ou dois dias antes para poder ver a resistência do cabelo, ver se vai funcionar. E com isso, você evita, tipo, sentir que o cabelo não resistiu, não funcionou, evita, não faz. Bom, mas então, meu cabelo não resistiu, não ficou legal, então eu não faço? Essa é a solução? Ah, sim. Teoricamente, essa é uma das soluções. Outra coisa que você pode fazer é um cronograma pré-química. Como isso funciona? Se você vai fazer um alisamento ou uma descoloração, eu estou falando das duas coisas porque são duas coisas que deixam as pontas dos cabelos espigadas, tá? Então, nesse caso, você pode fazer um pré-tratamento, né? Como? Você vai pegar por duas semanas, duas semaninhas, você vai fazer um cronograma diferenciado. Nas duas últimas semanas, duas semanas anterior de você alisar o cabelo. Você vai fazer três vezes na semana, sim. São três vezes na semana a reconstrução. Vai ficar duro? Vai ficar duro. Então, você vai fazer, vamos supor, vai. Você vai fazer segunda, quarta e sexta reconstrução e segunda, quarta e sexta reconstrução. Então, são seis reconstruções antes de fazer o alisamento ou a descoloração. Vai ficar duro? Vai ficar opaco? Vai ficar... Não vai ficar legal. Mas ele vai preparar o cabelo na hora de retirar aminoácidos e coisas que você retira dessa massa que você perde. Essa massa, ela vai estar bem mais forte, bem mais resistente para fazer o alisamento ou a descoloração. Com isso, evita muito, muito, muito essa ponta meio espigada. Mas não pode deixar de fazer o teste de mecha. Ele é muito, muito, muito importante. Fazer esse pré-tratamento não te libera de fazer o teste de mecha. Você faz o pré-tratamento, faz o teste de mecha, deu tudo certo. Aí, o profissional pode fazer o alisamento, a mecha. Eu digo também para você, profissional de beleza. Tenho percebido que aqui tem muita gente da área da beleza. Muitos cabeleireiros também aqui. Cabeleireiros, cabeleireiras. Gente, é assim. Essa indicação, ela não necessariamente é feita no salão, esse tratamento. O ideal é que a pessoa faça isso em casa e se comprometa com esse cuidado. Porque a pessoa comprometida com o cuidado do próprio cabelo, ela ajuda muito no resultado final. Então, assim, uma ponta espigada não necessariamente é culpa do profissional, né? Só do profissional ou só do produto. Ela tem um conjunto de questões que pode deixar esse cabelo espigado. Então, não deixe isso acontecer. Orienta bem o seu cliente. Se você é cliente e o seu profissional não orientou, faz por conta. Isso não tem nada de dano para o seu cabelo. E é isso. Se você gostou dessa dica, compartilha com seus amigos e amigas loucos por cabelo. Isso ajuda muito, muito o canal a crescer. Estamos chegando, assim, rapidamente. A gente chega nos 100 mil inscritos e é isso que a gente quer. Ainda, olha, eu não vou por prazo, né? Não vou por prazo. Seja o que Deus quiser. De qualquer forma, muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Ah, não esquece de ativar o sininho de notificações. Isso ajuda muito também você a receber toda vez que tem vídeo novo aqui. No momento, segunda... Não, terça e quinta-feira sagrado. Ok? Beijo. Tchau.